Caraca, tá bonita, hein? Ó, caraca! Parabéns! Tá arrasando! Ai, meu Deus do céu! Caraca, hein, Jonathan? Olha aqui! Ó, caraca! Tá poder, hein? Caraca, tá arrasando! Gostei, hein? Ó! Deixa eu ver, ó! É o sarrozinho, é o que tem... É? Ah, é! Cadê, Jesus do céu? Abre aí pra gente ver a fotinha dele, ó! Ó, caraca, hein? Tá agarrado? Não, pode tirar assim, ó! E assim, ó! Eu comprei o pacotão inteiro! Caraca, Jonathan! É maneiraço aí! Adorei! Caraca, tá tirando onda aí! Tá tirando onda maneirão aí! Tá lindo! Aí dá pra gerar! Eu tenho só essa fotinha aí! Eu fiquei traumatizado! Não, eu tive que pegar! Pegou? Caraca, maneiraço de hora! É que dá pra dividir, ó! Dá, dá, dá pra...